A banda Paralela tem uma formação que vem da tradição das baninhas de coreto, aquelas com instrumentos de sopro e percussão que tocavam nos finais de semana nas pracinhas das cidades do interior. O nosso figurino vem originalmente das bandas militares. Então a gente usa as jaquetas com medalhas, dragonas, comendas, como se nós fôssemos oficiais. Mas na verdade, nós somos simples soldados. A Paralela tem sete instrumentos, o sax barítono, o trombone, sax alto, o trompete. O Alexandre toca a escaleta e flautim. E na percussão tem a caixa e o rumo. A gente toca desde o repertório escrito originalmente para essa formação, que é o dobrado, o machixe, o samba, como também coisas que, usualmente, você não ouve uma banda se tocando, que é o rock, o pop, o funk, até dance music. E na percussão tem a caixa e 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 a caixa. O nosso público é muito variado. A gente já chegou a tocar em um mesmo dia, numa festa de aniversário de quatro anos de idade de uma criança e mais tarde, numa comemoração de Godas de Ouro. E o mais maluco é que a gente tocou as mesmas músicas. E o mais maluco é que a gente tocou as mesmas músicas. A grande vantagem dessa formação é a versatilidade. Tudo serve de palco pra gente. Pode ser um grande show pra mil pessoas, um auditório pra duzentas ou até um evento de empresários, como esse que a gente fez no Hotel Unique em São Paulo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três! Um, dois, três! Uma, dois, três! Tchau, tchau. Tchau, tchau.